Bom dia, aqui desde a barragem de Coralha, em Chaves, está completamente congelado, hoje mais que ontem, aliás aqui a margem está tudo branco ainda, 10h30, tudo branquinho. A paisagem é espetacular, mas é fria, fria, e vou mostrar aqui um bocado do lago gelado, nesta quarta-feira, a extensão de gelo é maior que ontem, mais espessa, à mesma hora sensivelmente, está tudo geladinho, aqui a margem está toda branca ao lado, vou pisar aqui só um bocadinho de gelo, para não arriscar um banho, barragem de Coralha, Chaves, norte aqui de Portugal, aqui está, tudo em gelo, até queria arranjar aqui uma pedrinha, mas não é fácil, estão congeladas, para mandar ali para o meio, aí vai ela, deslizar, vou pôr só ali o meu pé, não quero dar um tombo, está limpo, vou mostrar aqui só mais um bocado aqui da paisagem, para a margem, aqui está, tudo branco, isto é aqui, um que se vem pescar aqui, de vez em quando faço aqui umas pescarias, e cá está, tudo branquinho, e aqui o gelo, destas formas da ondulação ainda, estou a pisar aqui um bocado, a ver se não dá um tombo, pronto, e é isto, a continuação de ontem, cá está a ondulação, estou a pisar no gelo, neste momento, a ver se não deu aqui um terno, e é isto, vim aqui novamente, só para mostrar esta beleza, continua semi-gelado, aqui o lago, aqui está tudo, aqui estes arbustos brancos, aqui a margem, o cenário é bonito, mas é frio, tem estado frio, só vou pisar aqui mais um bocadinho de gelo, aqui está, estou a pisar aqui em gelo, sigam o meu canal, para mais vídeos, não custa nada, tenham um bom dia, sigam também a Meteo Trás os Montes, está sempre em cima do acontecimento, cá está, ainda está tudo branco, aqui, tenham um feliz dia, e boa quarta-feira, e partilhem o vídeo, não custa nada, só partilhar, cá está o lago gelado, bom dia, cristalz de gelo, cristalz de gelo, e aí, Então, vamos lá.